Sinceramente, eu espero que vocês evoluam, que se tornem intelectuais de alto gabarito, totalmente desajustados na sociedade brasileira. Porque se estiverem ajustados, meus filhos, vocês vão ser imbecis como os outros. Então, tem que estar desajustados, mas não revoltados, não sofrendo. Você tem que achar engraçado e se divertir. As pessoas se queixam, meus amigos não me compreendem, falam ótimo. Se eles se compreendem, isso quer dizer que você sabe apenas o que eles sabem. Saber mais é saber o que os outros não sabem. E saber o que os outros não sabem é saber. Quando você abre a boca, eles vão achar esquisitíssimo e, com aquela incredulidade do caipira, vão dizer que você é louco. No começo, você pode ficar um pouco assustado ou deprimido com isso, mas, ao longo do tempo, você começa a se divertir com o negócio. Principalmente, se você tiver outras pessoas com as quais você pode conversar e que entendem perfeitamente. O Brasil é o único país do mundo onde as pessoas querem ser intelectuais highbrow e, ao mesmo tempo, querem ser compreendidas pela população em geral. Falaram, meu Deus do céu. Em qualquer lugar do mundo, você sabe que os intelectuais só conversam com os intelectuais, que o estudioso só conversa com o estudioso. Ele não vai chegar para o óbvio posto de gasolina e querer explicar a física quântica para o cara. O cara entender em cinco minutos. Só no Brasil que as pessoas esperam isso. E quando essas expectativas não se cumprem, elas ficam tristes. É porque ninguém, como não existe no Brasil uma intelectualidade de alto nível capaz de criar o seu próprio meio social e ter o seu intercâmbio, então as pessoas querem, vamos dizer, conviver com todo mundo e ser compreendido todo mundo. Até seu pai e sua mãe. Ah, minha mãe não me compreendam. Meu Deus do céu. Que injustiça você querer que sua mãe compreenda. Sua mãe ficou lá lavando suas fraldas, esquentando sua mamadeira, tá certo? Para que você pudesse estudar e saber mais do que ela, pô. Agora você sabe, você que tem que compreender ela, não ela que tem que compreender você. Tá certo? Então, isso também quer dizer que a evolução na vida intelectual é impossível. Ser uma grande dose de generosidade, de piedade, de bondade, de amor ao ser humano, de compreensão pelos imbecis. Claro, você não deve ceder, não deve se deixar humilhar pelos imbecis. Deve dar um bom tabefe, mas nunca ficar com raiva deles, pô. É normal, né? Eu, às vezes, dou um chacoalhão nos caras e penso que eu estou com raiva. Eu falo, essa interpretação imbecil, por que eu vou ter raiva de um sujeito só porque ele é burro? Não tem o menor sentido. Mas você tem que dar umas palmadas no cara para ele aprender, para tomar jeito. Às vezes até tomam. O número de pessoas que me escrevam dizendo, pô, eu odiava você, achava, agora estou estudando com você. Um monte de gente fala com o tempo, você leva uma porrada, duas, três, quatro. Você acorda, pô, né? Então são porradas pedagógicas apenas, né? Eu não posso dizer que eu não me divirto com isso. Me divirto enormemente. O impulso sádico é uma delícia. Você vê um sujeito burro, ignorante, chegar para você com aquela certeza, e você dá uma rasteira no cara, ah, maravilha. Eu confesso que eu gosto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.